O que é o relato de hoje? O relato, não se esqueçam da nossa loja, da nossa loja virtual, a loja assombrada, onde temos várias camisetas, camisetas que brilham no escuro, canecas luminárias, enfim, faz uma visita lá, dá uma fuçadinha lá, o link tá na descrição do vídeo, tá? Essa daqui é a camiseta Gnomo, que brilha no escuro e está lá disponível na loja assombrada. Não comece coçar garganta, justo agora não. Dando início ao relato, então, Fugir de Sete Além com meu irmão? É uma pergunta. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é fulano, tenho 26 anos e o relato que apresento ocorreu há 4 anos. Desde já agradeço por compartilhá-lo e aproveito para esclarecer que todos os nomes foram modificados. Visto isso, sinta-se tranquila ao mencioná-los. Álvaro, meu irmão gêmeo, e Laís, sua noiva, haviam sido convidados para uma festa de casamento no interior. Ele nem queria comparecer, mas ela ficou insistindo e reclamando que desde que ficaram noivos não saíam para lugar algum. mencionou que ele parecia mais preocupado em preparar tudo para o casamento do que se importar realmente com ela. Nisso, ele acabou concordando em comparecer à cerimônia. Foram mesmo de motocicleta, uma vez que o carro do pai dela estava no conserto. E o automóvel do nosso pai estava emprestado para o nosso tio, o irmão mais velho do nosso pai. A viagem de ida foi muito tranquila, apesar da movimentação da BR, né? No entanto, depois do casamento e recepção dos recém-casados, Laís teve um desentendimento com a amiga que lhe ofereceu a casa. Tudo porque a amiga mencionou que o Álvaro estava muito bonito e que ela deveria ficar de olho. Até eu ia falar, ah, vai ficar tal. Pois tinha muita mulher precisando. Laís não gostou do comentário. Quem gostaria, não é? Ah, Fih, vai dormir na casa dela ainda? Oh, 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 oh. Laís não gostou do comentário e acreditou que ela estivesse dando em cima do Álvaro. Revoltada, a acusou de ser oferecida e descarada. E como se não bastasse, por pouco não meteu a mão na cara da amiga. Isso que é amiga, hein? Meu irmão foi quem a segurou. Ao que ela, transtornada, mencionou que era por isso que a amiga havia oferecido sua casa para ela e Álvaro dormirem. Ah, mas que maledite. Álvaro, envergonhado, pediu para ela se acalmar e parar com o barraco. Ao que ela o acusou de ter gostado da amiga dela. E alegou que se ele quisesse ficar com a Solange, tudo bem. Mas ela era, mas ela era, mas ela que não ficaria mais um minuto naquela cidade. E por causa disso, lá pelas tantas da madrugada, os dois pegaram a estrada de volta. Alguns conhecidos da La... da... De quem? Como é o nome dela mesmo? Alguns conhecidos da Laís até ofereceram uma dormida a eles, mas a Laís alegou que dormiria mesmo em casa. Eles já estavam em nossa cidade e prestes a sair da BR. Quando um moleque de 17 anos, mais ou menos, acho que é isso, que havia... Não, um moleque de 17 anos, que havia pego, escondido a moto do padrasto, saiu em disparada na rua. E tentou passar na frente da moto do meu irmão, também em movimento. As duas motocicletas se chocaram. O motoqueiro quebrou uma das pernas em vários lugares e ficou gritando de dor. A Laís foi lançada pra fora da moto e quebrou o pescoço. E teve morte no local. Álvaro ficou inconsciente no asfalto. Um pessoal que se divertia num barzinho de beira de estrada foi quem presenciou tudo e correram pra ajudar. A ambulância foi chamada e apenas o encapetado que provocou o acidente e o meu irmão foram levados na ambulância. Já a Laís ficou no asfalto esperando o Rabecão, o veículo do Instituto Médico Legal. Chegando ao hospital, Álvaro foi submetido a vários exames e foi diagnosticado com um coágulo na cabeça. De acordo com o especialista que o atendeu, ele corria risco de morte. Por isso, foi submetido a uma delicada cirurgia de emergência. Meu pai foi quem recebeu a notícia. Eu dormi em meu quarto com a Jaqueline, quando a minha mãe nos acordou desesperada. Álvaro e eu somos os únicos filhos dos nossos pais, que apesar de terem se casado muito jovens, só engravidaram uma vez. E isso quando a minha mãe tinha 40 anos. Eu só troquei de roupa e me mandei para o hospital, com o meu pai. Jaqueline ficou acalmando a minha mãe, que se tremia diante do choque. Enquanto dirigia, o meu pai, em choque, pesava o pé no acelerador. Foi preciso eu dar uma bronca nele para ele maneirar. Chegando ao hospital, foi uma espera sem fim. O pior era que, a todo momento, alguns parentes dos hospitalizados eram chamados para receber a notícia que o paciente havia falecido. Aquilo nos deixava mais desesperados ainda. Sem mencionar o telefonema da minha mãe e dos outros parentes querendo notícias. Somente ao amanhecer do dia foi que tivemos notícias do Álvaro. Ele havia sobrevivido à cirurgia de retirada do coágulo, mas continuava em coma. O médico informou que tudo o que se podia fazer já havia sido feito. E que agora, tudo dependia da recuperação do meu irmão, que permaneceria na UTI. Apenas o meu pai recebeu autorização de vê-lo, mas tudo foi muito rápido e com muita restrição. Por uma questão de respeito e consideração, eu compareci ao velório da Laís, juntamente com a Jaqueline. Os parentes dela estavam desolados. De início, alguns me olhavam com raiva e até tentavam me intimidar. No entanto, bastou a tia da Laís explicar que eu não era o namorado dela, mas sim o irmão gêmeo dele, para eles pararem. Alguns até me pediam desculpas e reconheceram a confusão. A mãe da Laís era a mais desesperada. Ela ficava repetindo o que seria dela sem a sua menina e ficava pedindo para a filha se levantar do caixão e voltar para ela. Era algo de cortar o coração. Tanto que preferi nem comparecer ao enterro. Eu só ficava me perguntando o que seria do meu irmão quando ele acordasse e soubesse que a Laís havia partido. Jaqueline, apesar de ser apenas a minha namorada, me dava muito apoio e se mostrava muito preocupada com os meus pais. A mãe do encapetado que provocou toda aquela tragédia pediu para falar com meu pai e até pediu perdão pela imprudência do filho. Meu pai limitou-se a dizer que perdoava, mas que não abriria mão dele responder pelo que fez. Já os parentes da Laís não se conformavam. Justamente ele, não se conformavam em justamente ele ter escapado só com umas fraturas na perna. Geralmente é assim que acontece, né? Dois meses depois, os médicos chamaram os meus pais e informaram que se o Álvaro não regressasse do coma, poderia ficar em estado vegetativo. E até cogitaram o desligamento dos aparelhos e a doação dos órgãos. Meus pais ficaram desesperados e alegaram jamais permitir que os aparelhos fossem desligados, pois tinham esperança de ver o filho regressando dessa, são e salvo. Os médicos explicaram que de maneira alguma os aparelhos seriam desligados, mas pediram para os meus pais pensarem melhor e ver o que parecia mais justo ao Álvaro. Mas isso pode no Brasil? Enfim, depende, eu não sei se... Não sei. Ao saírem... É, não, desligar os aparelhos sim, não pode, é eutanásia. Enfim. Ao saírem do hospital, os meus pais estavam indignados. Eles interpretaram que os médicos queriam matar o meu irmão para cortar a despesa do hospital, ao que Jaqueline explicou que talvez os médicos só estivessem tentando prepará-los para o pior, mas que apenas Deus sabia o que aconteceria realmente. Por isso, não poderiam perder a fé. Álvaro e eu sempre fomos muito ligados. Ele era o meu melhor amigo e confidente, assim como eu era o dele. Não estava sendo fácil conviver com a ausência dele na minha vida, e a hipótese dele partir para sempre era desesperadora. Eu me fazia de forte para não desesperar os meus pais ainda mais, mas só a Jaqueline conhecia o meu real estado. Quando estava no trabalho, eu procurava distrair a minha mente, mas era só chegar em casa para tudo voltar. Nas visitas ao meu irmão, eu conversava com ele, pois havia uma hipótese dele conseguir nos ouvir. Para não desesperá-lo, estávamos... evitávamos parecer chorosos ou falar sobre a Laís. O tempo passou e ele na mesma. Como era o dia do nosso aniversário, eu o visitei e em tom de carinho o agradecia e relembrava muitos momentos que vivemos juntos. Confessei o quanto eu sentia sua falta e o quanto torcia para ele regressar dessa. Avisei que me recusava a comemorar o meu aniversário sozinho, e que os nossos pais e eu nunca desistiríamos dele. Não importava quanto tempo ou como ele voltaria para nós, sempre estaríamos o aguardando. Ao sair do hospital, eu não parava de pensar no Álvaro e no tempo em que ele interagia comigo. No entanto, não me permitia pensar que aquele era o seu fim. Pensava comigo mesmo que quando ele voltasse a felicidade, que quando ele voltasse, a felicidade seria restabelecida. Os nossos pais voltariam a sorrir e todo aquele pesadelo acabaria. Conforme o combinado, fui para o apartamento da Jaqueline, onde ela me esperava para um jantar íntimo e uma noite apaixonada. Eu me sentia em falta com ela pelo fato de quase não termos mais intimidade, e queria recompensá-la pela paciência e todo o apoio. Quando cheguei, ela preparava o jantar, então fui tomar banho e relaxar um pouco. Tempo depois, ela veio me acordar cheia de carinho para jantarmos. Estava linda, cheirosa e com o frescor de quem tinha saído do banho há pouco tempo. Naquele momento, o jantar ficou para segundo plano. Depois do meu presente, ficamos num clima muito romântico. O fato de estarmos sozinhos contribuía para o fogo da paixão permanecer aceso, né? Tudo havia sido perfeito, muito agradável. E exaustos, acabamos adormecendo. Foi quando eu vivi uma experiência inesperada, intrigante, assustadora e inesquecível. Vi-me deitado à margem de uma estrada de terra. Isso sobre um capim queimado de sol. O céu estava cinzento, um vento forte levantava poeira que chicoteava minha pele com minúsculas partículas de pedras. Nunca estive antes naquele lugar e não sabia como havia parado ali, ou como eu sairia dali. Me sentei no chão e pus-me a observar a estrada, levando o braço ao rosto para conseguir enxergar. De um lado só existia mato e poeira, sequer uma viva alma. Do outro, avistei ao longe um grupo de pessoas que vinham em minha direção. Porém, não andavam como pessoas normais. Mas pareciam um grupo de zumbis ou infectados. Daqueles que vemos em filmes, que por sinal eram os filmes que eu mais gostava, mas ficava muito assustado quando sonhava. Tive a concepção que tinha que me manter afastado deles, e que o vento levava o meu cheiro para eles. Por isso eu deveria sair daquela estrada. E comecei a caminhar observando se havia um caminho nas margens. Foi quando encontrei um bem estreito com uma descida e rumei para lá. A certa altura, percorrendo aquele caminho, percebi que o terreno era todo acidentado. Havia partes altas e baixas, e eu seguia por um caminho baixo que dividia duas elevações. Procurava evitar fazer barulho e me vigiava sempre olhando para trás e para todos os lados. Aquele lugar desolador era tudo, menos seguro. O mato seco e as árvores secas, ou de folhas num verde escuro, davam aspecto de total tristeza. O céu cinzento parecia eternamente nublado. Tudo parecia parado e abandonado. Não fazia ideia para onde ir. Apenas seguia aquele caminho. Foi quando me deparei com uma nova descida, e comecei a ouvir vozes mais adiante. Procurei me aproximar com cautela. Foi quando visualizei uma mulher que estava mantendo intimidade com dois homens violentos e sujos. Ela era jovem e muito bonita, mas estava em péssimas condições. No pescoço havia uma coleira com uma corrente que um dos homens puxava, a dominando e obrigando a fazer tudo enquanto ele e o outro queriam. Eles abusavam dela com muita violência. Pareciam sentir muito ódio dela e satisfação em machucá-la. Ela, por sua vez, embora sentisse muita dor, se sujeitava, como uma escrava sem valor. Aquilo me deixou apavorado. Mas senti que nada poderia fazer. Então regressei um pouco o caminho, tentando encontrar outro trajeto em meio àquela vegetação. Estava chocado e enojado. Foi quando me deparei com outro caminho que levava a um rio sujo, cujas águas formavam rostos gritando que se desfaziam pela correnteza. Do rio não era emitido nenhum som. Apenas as imagens formadas nas águas lembravam o que mencionei. Havia um tronco jogado de uma margem à outra, que servia como travessia, evitando a travessia anado. Procurei passar com muito cuidado e logo já estava seguindo o caminho de terra. O caminho era sombrio e havia emaranhados de matos que dificultavam a caminhada. Foi quando me deparei com uma enorme clareira. Na verdade, uma propriedade, onde avistei uma mulher jovem e bonita, de longos cabelos negros e um vestido branco. Ela estava diante de um geral de lavar roupas. Ao lado dela, um barril, de onde tirava a água para molhar as roupas que lavava. Sobre o geral, uma bacia de barro com ervas que espumavam como sabão. Ela agitava a água da bacia e pegando a espuma, usava para ensaboar as roupas. Havia uma casa de barro, coberta de palha, um pouco atrás dela. Ao me aproximar, notei que o vestido da mulher estava com alguns rasgos. Um dos seios estava à mostra, além de alguns furos revelarem a sua pele muito branquinha e pálida. Ela continuava lavando os trapos, pois olhando de perto, via-se claramente que no geral só tinha trapos. Surpreendentemente, pareceu não perceber a minha aproximação. Foi então que a chamei. Naquele momento, ela levantou a cabeça e notei que seus olhos eram completamente pretos. Aquilo me fez gelar. No entanto, ela também tomou um grande susto. Perguntou o que eu estava fazendo ali e como eu não havia mudado em nada. Alegou que aquilo não poderia ser real. Uma vez que eu já estava sendo tratado há dois meses aproximadamente. Nisso, eu entendi que ela não estava falando de mim, mas sim do Álvaro. Pensei rápido e comentei que precisava voltar para onde eu estava sendo tratado. Ao que ela, muito surpresa, alegou que, pelo jeito, eu estava condenado a ser um vagante. Nisso, o barulho de algo parecendo com um alarme tocou. Assustado, olhei ao redor e percebi que havia uma movimentação em massa na vegetação ao redor. Em minha mente, eram os infectados que eu havia visto na estrada. Ela também se assustou e mandou-me entrar na casa. Fui me empurrando e me guiando até um quarto. Avisou que, para minha segurança, eu permanecesse ali em silêncio. Olhei para as paredes escuras e percebi uma fresta onde me aproximei e fiquei observando. Foi quando avistei os dois homens grotescos que abusavam da escrava no meio do caminho. A escrava vinha sendo arrastada por um deles. Com muita naturalidade, eles pararam diante da lavadeira e começaram a falar com ela, que continuava lavando os trapos. Foi quando um começou a vir em direção à casa, trazendo a escrava, que estava muito machucada e exausta. Havia vários sacos de capim verde naquele lugar. Também alguns trecos. Apavorado, corri para me esconder. Foi quando o homem obrigou a escrava a entrar no mesmo quarto que eu estava e ordenou que ela se comportasse. Ele então trancou a porta. O mais assustador era que não havia uma porta no quarto antes. Mas agora aquela escrava e eu estávamos presos naquele lugar. Aquela mulher, suja, exalava um cheiro de suor, secreções e sangue. O ambiente logo se contaminou com o odor dela, a ponto de me embrulhar o estômago. Foi quando eu saí do esconderijo e me revelei a ela. Ela me fitou com surpresa, porém muito calma, perguntou o que eu estava fazendo ali. Contei que estava falando com a mulher que lavava roupa, quando percebi um alarme de uma sirene e uma agitação ao redor e a mulher me escondeu ali. Naquele momento, a escrava levantou o rosto e eu pude ver os seus olhos. Ela tinha uma estranha heterocromia. Um dos olhos era azul e normal, como qualquer ser humano. Já o outro era completamente escuro, como de todas as pessoas naquele lugar. Como se sentisse vergonha, ela levou a mão cobrindo o olho azul e pareceu meio sem jeito. Foi então que comentou que aquela mulher não era o que eu pensava que era. Ela era cruel e era a mãe dos dois que eu havia visto a violentando no caminho. E que depois a trouxeram para casa. Eu a fitei surpreso ao que ela me disse que eu tive sorte deles não me verem na estrada, pois do contrário, eles me escravizariam e me obrigariam a mudar, como fizeram com ela. Ela me mandou olhar na fresta. Foi quando eu vi a mulher que me escondeu falando com os dois homens e apontando para casa. Ela me disse que eles sabiam que eu estava ali e que estavam combinando o que fariam comigo. Naquele momento, ela encostou as mãos nos meus ouvidos e eu comecei a ouvir o que os três conversavam lá fora. Eles discutiam se deveriam me matar ou me mudar. Comentavam que, como eu não havia mudado, eu era uma ameaça àquele lugar. Foi quando a lavadeira alegou que deveriam chamar o esquartejador. Nisso, eles se foram. Naquele momento, eu só queria escapar. Ao que a escrava alegou que o esquartejador habitava longe e que eu deveria ficar calmo. Nisso, ela me contou que os dois irmãos haviam lhe dado uma última chance e provavelmente ela seria bestiada também assim que o esquartejador chegasse. Ela explicou que ser bestiada consistia em ser transformada num ser híbrido de humano e animal e que os bestiais eram os seres mais hostilizados e desprezados daquele lugar e que era terrível se tornar um. Ela explicou que o seu destino foi traçado no momento em que foi escravizada e mesmo usada pelos dois, todos os dias e várias vezes ao dia, eles não conseguiam fecundá-la e isso se dava pelo fato dela ter tido uma má transição. Logo, a escrava enxugou as lágrimas, então me disse que sabia que eu não era o Álvaro. Naquele momento, recordei do meu irmão. Ela explicou que sabia onde estava o meu irmão e que poderia me ajudar a escapar, mas em troca queria que eu a fecundasse. Olhei para ela, seu estado era lastimável, a temperatura do seu corpo era muito quente e ela fedia a suor e secreções. Estava totalmente fora de cogitação. Aleguei que eu não conseguiria fazer aquilo e que eu tinha uma namorada. Ela comentou que não era feia, era só eu prestar atenção na beleza dela, relaxar e permitir que a natureza agisse. De fato, ela tinha razão. E acabei atendendo ao pedido dela e me surpreendi com o quanto foi interessante. Eu senti como se de fato houvesse tido um prazer realmente intenso. Ela me agradeceu e disse que eu havia salvado sua vida. Naquele momento, me falou que poderíamos subir nas sacas e andar por cima das paredes. Escaparíamos pela porta dos fundos. Concordei com o plano já tirando a coleira que ela usava. Fiz isso por achar aquilo desumano e para que ela pudesse se movimentar sem fazer barulho durante a nossa fuga. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tá gravando direitinho, né? Parece que sim. Antes de escaparmos da casa, dei uma olhada para a lavanderia. Antes de escapar da casa, dei uma olhada para a lavanderia, que agora amolava algo parecido com uma foice. A escrava apontava o caminho. E logo alcançamos a porta do fundo. Corremos para a mata, mas atentos se a lavadeira havia percebido. Em meia vegetação, havia uma montanha escura, que ela alegou que precisávamos chegar até lá. Embrenhamos-nos na mata e ela insistia que mantivéssemos silêncio absoluto, pois de fato havia muitos infectados naquela vegetação. Naquele momento, tive uma visão da estrada que eu me encontrava no início. E de fato, os infectados que eu vi atacavam as pessoas que encontravam pela estrada. Vi que eles devoravam alguns que não tiveram tempo de acordar. Como eu fiz. E que entraram no matagal onde estávamos. Caminhamos por algum tempo e até encontramos alguns infectados. Ela me ensinou que para eliminá-los, deveríamos pegá-los pela cabeça e puxar até parti-la do corpo. Era um podre, que nem zumbi. Ela fazia aquilo com muita facilidade. Mas quando eu tentava, eu tinha muita dificuldade para fazer isso. Arrancar as cabeças. O pior era que os bichos grunhiam, chamando a atenção dos outros. E ela me explicou que a sua força era por conta da transição. Contou que pertencia àquele lugar, enquanto eu não passava de um mero forasteiro humano. Ao chegar à montanha, ela me guiou a uma caverna. Mas não sem antes passarmos por uma velha ponte de madeira e cipós. Que balançava sobre um vento forte. E abaixo da estrutura já envelhecida, um abismo sem fim. De aspecto que lembrava um gigantesco olho. A entrada da caverna era larga. Mas quanto mais adentrávamos, mais estreita ia ficando. Lembro-me de sentir as pedras me arranhando enquanto eu passava. Contudo, conseguimos chegar numa enorme cripta. Onde no centro havia um ser que se movia, mexendo os braços e girando em volta de si mesmo. Enquanto fazia isso, ele se transformava. Ora era um homem. Ora era uma mulher. Ele gritava como se sofresse muito. Quando ficava com a aparência de homem, sua voz era grossa. Quando assumia a aparência de mulher, sua voz era feminina. Dele escorria uma seiva que parecia mel. Ele era gigante. À sua volta, havia vários corpos cobertos por uma lama, de modo que só o rosto ficava para fora. Perguntei que criatura era aquela no centro. Ao que ela me disse ser o Okubarus. Okubarus, algo assim. Ela explicou que ele era o coração daquele lugar. E que a seiva que saia dele era o que transformava os merecedores de sua graça em habitantes daquela dimensão. Ela explicou que a maioria dos habitantes daquele lugar foi transmutado graças à bondade do Okubarus. Mas que nem todos foram dignos da graça. Daí, não tiveram a transição perfeita ou se tornaram cascas ambulantes. Ela explicou que ela foi premiada com a graça dele. Entretanto, por ter se suicidado em sua vida na terra, alguns de seus órgãos permaneceram inferiores. Daí ela teve a transição incompleta. Gente, que loucura. Mas, ao ter um filho, ela poderia ter a graça de ser banhada com a seiva do Okubarus. O que a tornaria uma criatura completa e livre. Observei que tal seiva realmente escorria sobre todos os corpos cobertos de lama. Foi então que fiquei preocupado com o Álvaro, que poderia ter se tornado um ser daquele lugar. Comentei que não tínhamos tempo a perder e que precisava salvar o meu irmão. Já em meio aos corpos, a escrava observava os rostos, que era a única parte que ficava para fora, na espécie de casulo de lama. Ela abria as pálpebras de todos os corpos que averiguava e explicava que quem estivesse com os olhos completamente escuros despertariam totalmente transmutados. Eu estava mais preocupada em encontrar o Álvaro. Foi quando o vi. Desesperado e emocionado, eu fui até ele e comecei a retirar a lama. Aquilo era uma mistura de lama e carne podre. O odor de carniça era sufocante. Contudo, eu só pensava em salvar o Álvaro. Com dificuldade, retirei o corpo dele e percebi que ele estava completamente despido. A escrava levantou as suas pálpebras e viu que as duas estavam completamente normais, mas o olho esquerdo estava meio avermelhado, como se estivesse irritado. O Okubaros começou a gritar como se sentisse dor ao me ver tirando o meu irmão de toda aquela podridão. Porém, ele não conseguia sair do lugar. Retirei a minha camisa e passei em volta da cintura do Álvaro para ocultar a sua nudez e o joguei no ombro. Meu irmão fedia como nunca. Ao que perguntei se tinha um local onde poderia lavá-lo. Ela me informou de uma gruta e um lago subterrâneo. Eu a acompanhei até uma entrada e logo me deparei com um lago de água cristalina e sossegada. Com cuidado, limpei o Álvaro. E livrei-me também de toda aquela sujeira. Porém, a escrava apenas nos olhava. Perguntei se ela não entraria. Ao que me disse que se fizesse aquilo, estaria blasfemando contra o Okubaros e não teria perdão. Foi quando o barulho de um alarme se propagou. E com ele, a sensação da caverna estar sendo invadida. Preocupada, a escrava disse que não tínhamos muito tempo e mandou-me acompanhá-la. Foi quando chegamos a uma saída que dava acesso a um abismo em forma do centro da feminilidade feminina. Entendeu, né? Entenderam o formato que tinha, né? Naquele momento, um monte de infectados, a lavadeira e os dois homens grotescos chegaram juntamente com um ser todo encoberto de preto. Eles queriam o Álvaro e diziam que ele pertencia àquele lugar. A escrava comentou que ele não havia se transmutado. Nisso, um dos homens que a tinha como escrava mandou ela se calar e ir até ele, pois já havia causado muitos problemas e teria o que merecia. Ela me olhou e disse que o abismo era a saída. Então, abaixou a cabeça e caminhou até o seu dono. Ele colocou nela a coleira e a corrente e a puxou com violência. Nisso, a lavadeira o mandou tomar cuidado, pois ela estava fecundada. Eles voltaram-se a mim e mandaram eu entregar o meu irmão e partir em paz. Porém, caminhei até o abismo e me joguei segurando o Álvaro. Pude ver o desespero daqueles seres que se batiam e gritavam lamentando a partida do meu irmão. Despertei ao lado da Jaqueline, mas com a sensação de vitória e certeza que consegui salvar o meu irmão. Não me contive e saí do apartamento dela rumo ao hospital. Uma parte minha dizia que eu estava ficando louco, mas outra dizia que ele havia despertado daquele coma. Eu estava muito emocionado e confuso. E assim que cheguei ao hospital, lógico que fui barrado pelos seguranças. Porém, enquanto eu falava com eles, avistei uma enfermeira já conhecida pela nossa família. Ela pediu que eu me acalmasse e informou que falaria comigo. Foi quando eu pedi para ela dar uma reparada no meu irmão. Ela concordou, desde que eu aguardasse lá fora e sem criar qualquer agitação. Pouco tempo depois, ela regressou, emocionada, e contou que de fato o Álvaro estava consciente. Mas que eu deveria aguardar a permissão do médico. Pediu para eu não criar caso, pois aquela informação era sigilosa. Cerca de três horas depois, os meus pais chegaram ao hospital muito emocionados, pois foram avisados da mudança do quadro do Álvaro. Como eu estava aguardando no pátio do hospital, fui o primeiro parente a entrar no leito que ele foi transferido. E qual foi a minha surpresa ao ver que o olho esquerdo dele estava vermelho, semelhante ao sonho. Por ter ficado muito tempo em coma, ele precisou fazer exercícios de fortalecimento muscular, mas conseguia lembrar-se de todos os parentes, e não apresentou qualquer sequela da cirurgia pela qual passou. Com poucos dias, apesar da tristeza pela perda da noiva, ele foi ficando mais forte, e era mimado por todos nós. Os pais da Laís fizeram questão de vê-lo em nossa casa, e se emocionaram ao ver que pelo menos ele voltou para sua família. Ana, eu cortei muitos fatos, porque o relato ficou muito grande. Eu nunca contei nada a ninguém da minha família a respeito da experiência que eu vivi. Um dos motivos foi que não achei justo expor os seres do lugar onde estive. E por outro lado, eu não queria passar por louco. Ou receber a fama de querer me promover. No entanto, agradeço a você e ao canal por me dar a oportunidade de desabafar o que nunca tive coragem de dizer a ninguém. Um grande abraço e fique com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada pelo relato. Cara? Ao mesmo tempo, é um lugar meio parecido com um umbral. Não é não? Mas um ser... Então, não houve a palavra sete além, né? Não. Ele... Tanto que o título aqui é uma pergunta, né? Eu fui... Fugir de sete além com o meu irmão. Ele não sabe se é. Não foi dito essa palavra lá dentro. Ele esteve num lugar. Teve essa experiência. E, gente, o que poderia ser isso? Cara, você jura que isso aconteceu? Você sonhou tudo isso, né? Foi um sonho ou o que foi? Pessoal, deixem as suas opiniões aqui embaixo. E, por favor, sempre peço respeito às pessoas que enviam os relatos. Tá bom? Um... Música